É claro que a inteligência de Israel comeu a bola histórica, assim. O que aconteceu ali é inacreditável, foi um erro primário, foi um erro, assim, que polícia de cidade de 15 mil habitantes não podia, que tem três policiais e uma viatura, não podia tomar uma bola dessa, sabe? O que aconteceu ali realmente mostrou que o leão, que é esse aparato de inteligência de Israel, estava desdentado. Aí eu quero pegar, numa análise sociopolítica de Israel de hoje, nesse ponto que você tocou, e o Giovanni também, do foco do governo do Bibi, está muito mais em desestruturar as instituições, enfraquecer o judiciário, dar o golpe, esquecer de algo tão elementar para um povo que vive em conflito com toda a vizinhança há milênios, mas vamos lá, de 48 para cá, vamos fazer um recorte desse século XX, o que aconteceu com a inteligência? Que comida de bola é essa? Qualquer secretário de segurança pública de qualquer estado do Brasil caiu no dia seguinte, sabe? Acontece o secretário de segurança pública, cai com coisa muito mais boba. O que aconteceu com a inteligência de Israel? Foi o foco mesmo do governo, todo direcionado para o golpe no judiciário, que tirou essa percepção de prioridade da inteligência militar, bélica? O que aconteceu, Lizane? O foco do Netanyahu não é Gaza, porque Gaza é um... Se a gente quiser fazer um paralelo com o Brasil, Gaza seria mais ou menos as favelas do Rio de Janeiro. O Estado não consegue entrar ali, é uma região muito densamente... Inclusive, eu estava checando o Pablo antes de hoje, a densidade populacional de Gaza é de 5.500 pessoas por quilômetro quadrado, né? E os dados, assim, tem alguns sites que falam que é 6.500 por quilômetro quadrado. Então, é um dos lugares que tem a maior densidade populacional do mundo. Eu tentei checar, assim, comparado com outras regiões do mundo, ficaria em quinto lugar, se fosse no mundo inteiro. Seria a quinta região maior densidade populacional do mundo. Então, entrar em Gaza, gente, a Cisjordânia já é uma coisa mais plural, não é tão... Gaza já é... Porque quando teve essas expulsões, que eu falei antes, foram muita gente concentrando ali naquela região, ali em Gaza. Então, eu não consigo ver essa entrada. Porque do mesmo jeito que eu acho que o Hamas foi suicida, eu estou achando que Israel não tem como vencer uma guerra urbana em Gaza. Assim, eu não consigo ver um Estado guerreando com... Mais ou menos, como seria uma guerrilha urbana mesmo, e saindo vitorioso. Eu não tenho exemplos históricos que eu consigo tirar de cabeça em que eles foram bem-sucedidos. Quem joga videogame aqui sabe como é que é uma guerrilha dentro de uma guerra urbana dessas dimensões. E o Hamas, ele está ali. Então, ele vai colocar armadilhas, né? E o Hamas está num ponto em que ele não está preocupado com a população também. Então, ele, sabe, assim, está meio no nível do Stalin durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu não vejo essa incursão terrestre do Netanyahu com algo que vai sair também bem bom para o próprio Netanyahu. Agora, qual que foi a questão do Bibi? Ah, meu nome, meu Bibi. É o Benjamin Netanyahu, que é um ser problemático, né? Eu vejo... Nossa Senhora, o foco dele é a colonização no Cisjordânia. Porque ele falou assim, eu vou focar na Cisjordânia e promover a minha limpeza étnica na Cisjordânia. Depois eu venho aqui e conquisto Gaza. Então, esse é o foco agora. Tanto é que até o próprio golpe do... Que eles querem tirar o Supremo Tribunal Federal deles, né? Que seria o equivalente. É exatamente para que a entrada na Cisjordânia não seja contestada no Supremo, né? No pelo judiciário. Então, para ele conseguir quebrar, né? Ou qualquer coisa que aconteça no Legislativo continuar entrando na Cisjordânia. Então, essa é a questão. O foco dele estava ali, né? E aí, a gente tem que também falar aqui que o Hamas foi muito inteligente também, né? A inteligência israelense falhou. Mas o Hamas, eles... O treinamento deles, eles não conversavam entre grupos. Foi totalmente quebrado. As pessoas que estavam treinando não sabiam para que eles estavam treinando. Eles foram totalmente analógicos. Não usaram nada digital. Então, exatamente para conseguir impedir. Mas, assim, o Egito avisou. O Egito mandou mensagem para Israel alguns dias atrás. Falou assim, está acontecendo alguma coisa na faixa de Gaza. Vamos ficar de olho aí. E Israel, focado na Cisjordânia, falou assim, não, está tudo tranquilo. E aí, aconteceu o que a gente viu que aconteceu, essa falha. Eu acho que, assim, é muito sintomático do Netanyahu, né? Da política dele, essa falha. Porque ele está... Ele está... É dividir para conquistar. O professor falou aqui, né? O professor Giovanni, ele falou. Exatamente isso. Eles querem dividir para conquistar. E eles enfraqueceram o Fatah, porque o Fatah perdeu a legitimidade, né? Os palestinos que estão ali na Cisjordânia enxergam o Fatah como um braço para Israel e não como representação do povo palestino. Então, isso aí gera toda uma falha com a autoridade palestina, né? Então, e aí, esse enfraquecimento, ele cria a rixa entre o Fatah e o Hamas para o Hamas fazer o que está fazendo. Então, a gente está vendo, assim... E, assim, uma coisa que eu quero pontuar sobre o futuro de Israel, eu não sei se você viu algumas pesquisas, né? De populacionais, professor. Mas os judeus ortodoxos, que tendem a ser mais sionistas, né? Eles estão crescendo muito em números porque eles têm mais filhos. Os judeus moderados... Os israelenses moderados não têm tanto filho, né? Eles tendem a ser... É o que a gente vê hoje no Ocidente, né? Essa questão de terem menos... Serem famílias menores, etc. Então, a perspectiva para o futuro é de um povo que talvez seja um pouquinho mais fundamentalista, né? Porque a gente está falando de fundamentalismo dos dois lados, né? Então, e aí a gente vai ter que acompanhar o futuro disso. Eu torço muito. Inclusive, a postura do Brasil histórica é de defender os dois estados. O Brasil defende isso mesmo. Tem que ter a existência, a coexistência dos dois estados. Eu queria que tivesse algum tipo de solução. Então, eu quero muito acreditar porque é triste a gente acompanhar o que acontece com os dois lados do conflito, né? Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas, principalmente, uma lente de excelência é fundamental para a sua qualidade de vida, eu tenho uma dica. Eu tenho um toque. Ótica ideal. Para quem aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boaventura, que é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara. Entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, cara, estava precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada. O dia inteiro aqui mexendo com informação, tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflex como essa me deu conforto, cara. Melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo. É mera Christmas Info, e será que você pode assaltar o tudo greed E depois podemos atender oidden opunk de que vai te dar飲m, é isso lá. 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 E é isso aí. É isso lá.